Neste vídeo iremos ver os predadores mais incríveis do planeta. Então sem mais de longa, peço que assine o canal, deixe seu like, se inscreva e bora lá começar. Ser um felino no planeta desses animais aqui não é uma tarefa muito fácil, pois é. Se tu invadir o planeta dele, eles vão te devorar em questão de minutos. E na verdade esses predadores são gigantes e eles caçam animais gigantes, não só animais pequenos. Eles sabem se defender muito. Basicamente esses animais perigosos aqui atacam os mais felinos que não sabem se defender mais também. Mesmo aqueles animais grandes, gigantes, que tudo foi... Mas como todo mundo sabe que esse predador incrível é tentando caçar na sua presa. Hoje é de sorte que todos os animais estão aqui a festejar e ninguém será perturbado no tempo de almoço. Então vamos curtir o vídeo, deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as novidades como está passando por exemplo. Estar à procura da sua presa não é uma tarefa muito fácil, mas como nós podemos ver, o felino, mesmo assim que é o dia de sorte, ele está à procura das suas presas. Outros estão mergulhando e aqui acabou acercando um predador ou uma presa aqui que estava tentando festejar. Só que hoje era dia de sorte, mas esse felino se deu mal e conseguiu fugir, se meteu na água e o predador entrou também para ver se conseguia pegar o felino. Mas o felino depois conseguiu escapar. Então como é o vídeo que nós temos aqui, suas imagens estão completas, mas depois conseguiu pegar a sua presa e foi embora. Só que quando a morte é destinada para ter, não há como fugir. Então por isso que o predador conseguiu pegar a sua presa. E sendo assim, o vídeo vai terminar aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva e muito obrigado. E não esqueça de compartilhar este vídeo para alcançar mais gente.